Havia muitos conflitos entre a justiça comum e a militar, conflitos políticos ou mesmo de competência? Em São Sebastião foi o único que eu enfrentei, mas ele era a mostra de que havia outros casos. Tentavam tirar da justiça estadual, que era tida como suspeita, para levar o caso para a justiça militar, onde também se dizia, ou se presumia, que o resultado ia favorecer o regime e não os réus. Ministro, como foi o seu concurso? Desculpa, não chegamos a falar do fim da faculdade, da formatura. Teria alguma lembrança em particular de como foi o fim da faculdade? Não, a única coisa é que eu fui o laureado da turma, me chamaram lá na frente, botaram aqui o negócio simples, o juramento da turma e tal, nada. Você lembra quem foi o patrônio Paranifo da sua turma? O Paranifo foi um professor de Direito Criminal, falecido, chamava-se Amazonas Duarte, e o Patrônio Paranifo foi um professor de Direito Civil, também falecido, Joaquim. Joaquim. Ai, meu Deus do céu. Joaquim. Eu não me recordo agora do sobrenome dele. Era um professor de Direito Civil. Foi eleito pelas duas turmas, tanto da manhã e da noite que elegia, né? Foi eleito nada mais, nada mais especial na formatura. Durante a faculdade, no fim da faculdade, o senhor já chegou a exercer alguma atividade jurídica? Ah, sim. Durante os dois últimos anos, naquela época, existia uma figura ligada à ordem dos advogados, chamava-se solicitador da cadeia. Podia praticar alguns atos processuais, ou não podia praticar todos. Era uma espécie do que hoje é o estagiário, mas só que tinha mais poder do que o estagiário. Podia fazer mais coisas do que o estagiário. E eu fui solicitador da cadeia por dois anos, fui trabalhar no escritório de um advogado, que é meu amigo até hoje, está vivo, está com 90 anos de idade, lá no Maurício Asnis. E ele, porque eu gostava muito, ele me dava todos os casos criminais em que ele era advogado dativo, ele me dava para eu fazer. Então eu fazia a defesa dos réus pobres lá, fiz muita defesa de réus pobres para ele. Ele vinha lá, eu não podia subscrever, ele subscrevia. Eu trabalhei muito, durante dois anos, como solicitador acadêmico. Aí ia para fora, comecei a ter vida forense mais intensa, etc. Me relacionar com advogados, etc. Durante os dois anos de solicitador. E após a formatura? Depois da formatura eu fui advogar por um grande empreendedor. Ele era um empresário que incorporava prédios em Santos. Porque Santos, naquela época, tinha uma febre. Santos chegou a ter mais de 120 prédios em construção ao mesmo tempo, naquela época. Era um furor de Santos. E ele era um dos grandes empreendedores. Eu fui ser advogado dele. Fiquei lá uns seis meses. Depois fui ser advogado da maior construtora de Santos, de uma das maiores do estado de São Paulo. Chamava Arena. Que tinha uma filial em São Paulo. Arena Arquitetura e Engenharia. Fui advogado deles. E ali eu conheci outro advogado também, tão idoso quanto o Maurício. Que se chama Luiz Antunes Caetano. Está vivo até hoje. Amicíssimo no Mário Covas. E que também se tornou meu amigo, assim, íntimo até hoje. Ele depois serviu ao governo Mário Covas. De quem? Era muito próximo. Em cargos de confiança. Tanto na prefeitura como no governo de estado. Aprendi a advogar matéria imobiliária com ele. Que eu conhecia muito bem. Porque eu incorporava prédios. Sabia muito sobre registro imobiliário. Sobretudo porque eu peguei a lei nova 4.594. Que foi editada pelo pessoal da chamada Revolução. Eu peguei a lei do começo. Estudei a lei. Eu sabia tudo da lei. E ajudei a incorporar muito prédio em Santos. Mas me preparando para fazer concurso. Porque eu não tinha idade. Porque naquela época o concurso para magistratura do estado de São Paulo. Só era acessível para quem tinha mais de 25 anos. E eu tinha 23. Então eu não podia fazer concurso. Então eu fiquei esses anos advogado lá. Mas me preparando para fazer concurso. Quando eu completei 25 anos, me inscrevi, passei e larguei tudo. No primeiro. No primeiro. E mais. Na Arena, a gente tinha uma sociedade civil com esse meu compadre, o Fernando Jorge Soares. Era uma sociedade civil porque ele, além do advogado, ele era também contador. Nós criamos uma sociedade civil de contabilidade e de advocacia. Então nós éramos sócios. Nós prestávamos serviço para essas empresas. E a gente tinha uma retirada mensal, um pro labore. E era razoável. Quando eu fiz concurso para magistratura, eu comecei a receber os que chama hoje, até para vencimentos. Os vencimentos da magistratura eram inferiores ao que eu recebia na sociedade. E como eu tinha ficado uns dois ou três meses sem trabalhar na sociedade, me preparando para fazer concurso, com o sentimento do meu sócio, evidentemente, quando eu fui para a magistratura, eu entreguei as minhas cotas para ele. De graça. Era o mínimo que eu podia fazer. Meu compadre me deixou dois ou três meses em casa, estudando, não sei, trabalhar ele, trabalhando pelos dois. O mínimo que eu podia fazer é pegar minhas cotas sociais e dizer, melhor, faça o que você quiser. E aí ele botou no lugar um outro colega nosso de turma. Porque depois acabou de falecer no Guilherme Penteado Campos. Ficou no meu lugar lá. Mas só para mostrar que a vocação era tamanha que eu me contentei em ganhar menos na magistratura do que eu ganhava no meu escritório. Não podia ganhar mais no escritório depois, né? Você tem alguma lembrança de qual menos? É assim. A proporção era essa. Eu ganhava no escritório 1.100 e passei para a magistratura em 800. Nessa proporção? Nessa proporção. Ministro, então, depois do clericato, depois da docência em letras clássicas, a advocacia também foi uma carreira que o senhor não seguiu? Não. Foi um trampolimpo. Foi um período de espera obrigatória. Porque eu não podia fazer concurso. E não podia ficar sem nada. Essas outras eu estava casado. Eu casei na faculdade. Tá bom. Casei na faculdade. Casei com uma calor. Com a minha calor. Minha mulher na minha calor. Eu estava no quinto ano. Eu estava no quarto ano. Já tinha uma filha, minha mais velha. Já tinha nascido no quinto ano. Tinha que trabalhar, ué. Trabalhei na Cozipa. Fui do departamento jurídico da Cozipa. Na época. Com a Conferência Cirúrgica Paulista. Com a Conferência Cirúrgica Paulista. Naquela época estava estruturada, vamos dizer assim, dois terços da Cozipa. Já estava funcionando. Mas ainda continuava em obras e tal. E eu tinha que ir lá trabalhar. Trabalhava no departamento jurídico lá. E levantava às quatro horas da manhã. Porque tinha que pegar um trem na cidade para ir até Piaçaguera. Porque entrava às sete e meia. E aí eu tinha que estar esperando para fazer concurso. Não podia ficar sem trabalhar. Mas já enquanto solicitador? Não. Isso quando já estava formado. Mas o senhor conheceu a sua esposa no decorrer do curso de Direito? No Direito, quando eu era solicitador. E o senhor teve a sua primeira filha. O senhor ainda era estudante? Era estudante. Estava no que todo. Mas a minha pergunta é, quando foi o momento que o senhor se tornou financeiramente independente? Como solicitador ou depois da formatura? Não. Como solicitador eu já recebia. Já recebia. O escritório com que eu trabalhava já não pagava. E depois, logo em seguida, minha filha, logo depois ela nasceu em setembro, fiz de setembro. No começo do ano já estava com a carteira, a ordem e já estava divulgando. Então, e sua esposa também seguiu uma carreira no Direito? Sim, minha mulher formou. Enquanto os meus quatro filhos foram pequenos, ela não fez nada. Mas depois de São Paulo, quando eles já estavam decidindo, ela fez concurso para a procuradoria do município de São Paulo e foi procuradora no município durante 30 anos, se aposentou quando nós estávamos aqui em Brasília já. E o senhor teve quatro filhos com ela? Quatro filhos. Algum foi para a área do Direito? Os dois mais novos. Os dois mais novos são juízes. No Estado de São Paulo? No Estado de São Paulo. E os dois mais novos nasceram no meu lugar. E Garapava, onde eu fui juiz, que é a fronteira de Minas Gerais. E desses dois, eu acho isso interessante. Para mim, para efeitos históricos, não deve ser interessante. Não tem nenhum interesse. Mas, enfim, para mim, eu acho interessante. Porque essa mais nova, essa minha mais nova, que se chama Laís, que é juíza em São Paulo hoje, ela sempre foi uma aluna muito adiantada em termos de idade, tanto que eu tinha que obter e renovar anualmente uma autorização da Secretaria da Educação para ela poder frequentar. Ela estava sempre avançada no curso lá, não podia frequentar sem essa autorização. com 16 anos de idade, ela terminou lá o segundo grau e tal, e foi fazer vestibular para informática, porque naquela época, informática que estava começando, eram, assim, as perspectivas eram excelentes. Nessa época, ela foi fazer informática e não havia os computadores, eram 242. Vocês nem sabem do que fala isso. 242 não era para mim, parecia com uma máquina. Escrever, porcaria. Tinha umas letrinhas verdes e coisas, a gente ficava cego. Não, não falia nada. Mas, enfim, foram os primeiros computadores e tal. E eu fiz numa viagem à Europa e comprei uma máquina de HP de calcular, que naquela época era supra-sumo das máquinas de calcular. Eu falei, ela vai precisar disso como estudante de vacacionista. Não, 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 não. Tá bom, ela fez lá uns quatro anos de informática. Terminou o curso, falei, e agora, o que você vai fazer? Vou fazer vestibular para direito. Falei, o quê? Não vou fazer vestibular para direito. Então vai, ué. Tá bom. Aí ela foi fazer vestibular para direito. Depois de formada, a gente formada foi fazer vestibular para direito. Muito bem. Durante o curso, quando ela estava no quarto ano e tal, ela foi trabalhar num grano dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo, que é o Machado Meia. O maior escritório de advocacia do Brasil, não é de São Paulo. Machado Meia. E ela foi tão bem no escritório, que o escritório, que costumava só contratar os formados depois que passava pelo estágio lá e tal, quando já estavam formados, já tinha acertado com ela de ela ser contratada antes de ela terminar o curso. Precidou muito bem, né? Falei, que bom, né? Ela está encaminhada na vida. Vai contratando o escritório, luta no escritório, vai fazer carreira lá dentro e tal. Aí termina a faculdade. Ela chega para mim e diz, vou fazer concurso para juiz. Falei, não faça isso, minha filha, vou fazer concurso para juiz. Pensa bem, você está com a vida acertada aí dentro do escritório, o que é que você vai fazer concurso para juiz? Não, eu vou fazer concurso para juiz, etc. Tudo bem, vai fazer concurso para juiz. O problema não é esse. O problema é que, enquanto ela fazia o curso e estava no escritório, e eu era juiz, ela vivia me amolando. Pai, larga a magistratura, está perdendo dinheiro aí. Vamos montar um escritório, vamos me formar, vamos montar o escritório, vamos ganhar dinheiro. Falei, é isso que eu vou largar, isso aqui eu vou fazer. Não, você está fazendo besteira. Falei, larga essa porcaria da magistratura, que você não está ganhando nada. Vamos montar o escritório. Aí eu falei, ah, está bom. Durante a faculdade inteira você fica me amolando para largar a magistratura, mas agora você vai fazer a magistratura. Depois foi fazer a magistratura e a juiz aí até hoje. E depois o outro menino também fez... Esse aí foi direto, esse foi direto fazendo magistratura. Esse nem fez nada com a advocacia, esse aí foi direto fazendo magistratura. Os dois mais novos são juízes. As mais velhas não, uma é jornalista e outra é psicólogo hospitalar, terapeuta hospitalar, psicólogo hospitalar. Ministro, então, voltando para o período em que o senhor estava, o seu ingresso na magistratura, após essa experiência na advocacia, o senhor poderia dizer para nós como é que o senhor se preparava para o concurso? Opa, sentava em casa, lia tudo. Precisava, tudo. Que tipo de material o senhor viu? Mas o que era o vestibular? Era o concurso de português, que eu sabia muito. Eu cheguei a dar aula de português para alguns colegas, para preparar para o vestibular. Cheguei a dar aula de latim. Inclusive, depois de formar, dei aula de latim para dois ou três que se tornaram juízes. Caía latim na prova? Não na prova da coisa. Às vezes eles tinham interesse de aprender latim. Dava aula de português e dava aula de latim. Era o que caía no vestibular. Então, tinha que ler, tinha que ler alguma coisa de literatura, porque se tinha perguntas sobre livros mais recentes. Então, eu lia. Não teve problema nenhum. Não tive problema nenhum. Tirei em primeiro lugar no vestibular. Desbanquei um padre, que foi meu colega de faculdade, que ficou em segundo. Padre, ele era padre. Ficou em segundo lugar. E a gente brincava lá. Falei, olha, a diferença de média diminuiu porque um padre da banca protegeu o padre. Eu brincava. Se ele não fosse padre, a diferença de primeiro e segundo lugar seria maior. Mas o senhor usou o termo vestibular, mas já estamos falando do concurso da magistratura. Não, vestibular para a faculdade. Ah, para a faculdade. O senhor falou vestibular. O senhor perguntou no vestibular. Desculpa, eu perguntei como é que o senhor se preparava para o concurso da magistratura. Ah, para o concurso da magistratura? É. Ah, para o concurso da magistratura também. Sentava e lia tudo. Tudo. Tudo o que precisava. E aí, tinha um programa? Tinha um programa. Tinha pontos. Tinha pontos. Matéria penal, caía isso, isso. Mas direito civil, caía isso. Direito constitucional, isso. Tudo pontos. Então a gente lia tudo, né? E a prova era parecida com a de hoje? Múltiplas escolhas? Não, não. Imagina, imagina. O que que é isso? A prova era dissertativa, com perguntas, respostas longas, etc. E exame oral. Só duas. Prova dissertativa. Eram várias perguntas e depois tinha uma dissertação. Se eu tinha um tema para dissertar, era quatro horas. Prova escrita. A gente respondia as perguntas, acho que eram dez perguntas. Respondia as dez perguntas. E depois tinha que fazer uma dissertação sobre o tema sorteado na hora. Era um tema sorteado na hora. E quem passava, obtinha uma nota mínima, que eu não lembro qual é, e ia para o exame oral. E o exame oral a gente passava lá pela banca de um advogado, o corregedor, que foi esse que eu disse, o Rio de Brando, foi, e mais outros dois desimagadores. E a gente era sabatinado lá, até as tantas. Além de sortear um ponto antes, 24 horas antes, para discorrer na hora. Era assim o celular. Você tem alguma lembrança particular do concurso? Tenho. Tenho várias lembranças particulares. Eu quase fui reprovado. Eu quase fui reprovado porque eu tinha, e acho que de certo modo eu tenho uma memória tópica muito aguçada. Eu posso não lembrar das coisas, mas sei direitinho onde está o espaço e tal. E a minha dissertação, eu fiz algumas citações de obras sem ter a obra na mão. E um dos examinadores, que era um dos advogados, chamado Juca Santana, comentou com um outro dos advogados, que era meu conhecido, o seguinte, falou, ó, tem um candidato aí que colou na prova. Aí ele falou assim, quem era? Fulano e tal. Ele falou, ah, não colou não, eu conheço ele. Ele sabe isso. Ele falou, eu vou mandar esse cara para o oral para saber se ele sabe mesmo. Porque ele fez citação de livro lá, aqui. Como é que ele fez citação de livro? Eu falei, não sei, acho que ele sabia. Bom, eu fui para o exame moral e aí um dos examinadores, o primeiro deles, perguntou assim para mim, o senhor aqui respondeu, o senhor tem memória muito boa e tal. Eu quero que o senhor me diga assim, não há uma pergunta sobre registro imobiliário. Mas a dele é que eu conheci o registro imobiliário, de ter sido advogado imobiliário. Eu quero que o senhor me diga que, onde está o princípio da continuidade dos registros públicos? Eu falei, não, o senhor me dá, porque não era proibido. Eu falei, não, o senhor me dá a lei aqui, eu vou mostrar para o senhor. Fale, ah, sem a lei, sem a lei. O senhor vai dizer para mim onde é que está isso? Fale, olha, deve ser mais ou menos artigo 129, 130 e tal. Eu falei, estou satisfeito. É o 132. Aí ele se convenceu que eu não tinha colado. Depois, ele ficou tão impressionado com a minha resposta, que o advogado representante da hora começou a me amolar muito porque ele era titular de um cartório do registro imóvel. E ele só sabia o registro imóvel e ficava fazendo perguntas sobre o registro imóvel. Ele começou a fazer muitas perguntas sobre o registro imóvel e começou a responder todas. aí ele, o presidente da banca, chegou para o cara e falou assim, chega, o senhor já fez pergunta demais, o candidato está dispensado. Eu me dispenso. Isso eu me lembro muito bem. Então o senhor foi aprovado no concurso. Foi aprovado. E começa a sua carreira na magistratura. O senhor já chegou a nos contar alguns episódios que se passaram na sua primeira lotação que foi em... Não, a primeira lotação é assim. Quando a gente passa, ainda é assim em São Paulo, quando você passa, você é nomeado juiz substituto. Você vai para uma circunscrição judiciária. É um conjunto de comarcas que tem uma sede. Então eu fui para a sede da circunscrição de Itapitininga, que tinha umas comarcas da região mais pobre do estado de São Paulo, chamada o Camal da Fome de então, que incluía Capão Bonito, Faxina, que eu tenho um outro nome, Taquarituba, Itaporanga e Itararé. E ali a gente ficava servindo na comarca enquanto não havia juízes. E a gente ia para lá. Rodei lá muito, de madrugada, naquelas zonas todas lá. Depois disso, é que a gente entrava num concurso interno para a primeira comarca. Depois de quase um ano é que eu fui para São Sebastião, que aí era a minha primeira comarca, era o titular da comarca. E, bom, nos primeiros anos de carreira, o senhor já tinha a impressão que ser juiz era aquilo que o senhor imaginava? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu estava... Melhor, pior? Não estava realizado. O senhor imaginava? Não, estava realizado. Eu estava feliz. O que eu realizava? O prazer de decidir as causas, de atender as pessoas, enfim, de tentar fazer justiça. E eu achava isso, e continuo achando isso, uma coisa maravilhosa. Foi um processo fácil ou difícil de adaptação a essa nova vida profissional? Fácil. Não tive dificuldade nenhuma. Nada, nada, nada. Parece que a gente vai se preparando mentalmente para aquilo e depois, o dia a dia, se torna rotineiro e com facilidade. Depois, eu tive sorte, porque fui recebido por um juiz que era o titular da circunscrição. Estou loucíssimo, meu, depois. Me recebeu muito bem, me tratava muito bem. O pessoal do fórum era muito simpático. Fiz muitas amizades em Itapetininga. Até hoje, ainda tenho referências de pessoas de lá. Alguns compareceram, minha aposta aqui no Supremo já. Então, eu tive muita sorte nisso. Quer dizer, eu entrei lá me sentindo à vontade, apoiado. A única dificuldade é que eu continuava morando em Santos. A essas alturas... Vai de volta? Opa, todo fim de semana. Todo fim de semana. Todo fim de semana. Tinha o Fusquinha. Ia lá de Fusquinha para Santos, na sexta-feira à noite. Segunda-feira de manhã, voltava e também ia. Ficava lá a semana inteira. Era o único contratêpo, porque era tudo bem. Em que ano foi isso em dia? 66. 68. 69. 69. Não, 68. De janeiro de 68. O ano de 68. Isso em Itapenica para o ano de 68. 1968. O ato constitucional não era sem contacto, de alguma forma, na sua profissão? A mim, pessoalmente, não. Mas para a magistratura foi complicado. Não é complicado. Porque houve, por exemplo, tentativa de que não deram certo, mas houve tentativas em São Paulo e nos outros lugares, eu não sei bem. Houve tentativas em São Paulo de uma devassa na vida dos juízes. Um desembargador falecido, cujo nome eu nem recordo, porque Freud explica por que eu não recordo o nome dele, ele era ligado à área militar e andou à revelia da direção do tribunal, pedindo uma carta a todos os juízes, para que os juízes contassem onde nasceu, o que fez, o que fez, o que fez, o que fez, mandasse o currículo, porque na verdade era um modo de constranger os juízes para dar informações que podiam servir de base para pesquisas da vida de cada um deles. peguei aquela carta, fiz o que devia fazer, a macia e joguei no lixo, mas teve muita gente que respondeu. Isso não deu certo, porque parece que o tribunal depois tomou alguma atitude contra ele, mas veja até que ponto chegava a isso, uma tentativa de limpeza ideológica na magistratura. Fora os casos dos magistrados em São Paulo que foram caçados sem nenhuma defesa, entre os quais uma das maiores expressões da magistratura brasileira, um dos homens mais santos e mais puros que a magistratura teve, se chamava Edgar de Moura Bittencourt, que foi o homem que pela primeira vez defendeu em livros e em decisões com sistematicidade a equivalência do concubinato ao casamento. Então, um livro famoso sobre o concubinato. E que porque fez uma vez uma viagem à Rússia, mas isso foi um mero pretexto, porque na verdade ele era detestado pela Revolução por causa das ideias dele a respeito do concubinato, ele foi caçado, ele era desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, era desembargador, foi caçado. E eu nunca conversei com esse homem na minha vida, nunca. Mas eu conheci a vida dele por vários modos, eu conheci de perto a vida dele, acompanhava, ele era um homem santo, mas é um homem santo, sujeito de uma pureza de alma, sujeito extraordinário, um homem tal, era um modelo de magistrado. Aquilo foi uma coisa absolutamente brutal para a vida da magistratura faulista, a caçação do Tribunal de Alçada, a ponto de que quando eu fui para o segundo Tribunal de Alçada, acho que 20 anos depois, quando foi o aniversário dele, eu fiz um discurso no Diário da Justiça de São Paulo, eu tenho até cópia, fiz um bruto no discurso, porque o Tribunal de São Paulo não o defendeu. Eu fiz um discurso muito, não irônico, mas muito crítico, mas com delicadeza, mostrando que a injustiça que o Tribunal de São Paulo tinha feito não ter defendido aquele homem que depois todo mundo considerou devidamente como um dos maiores juízes que o Estado de São Paulo já teve. E assim, outros juízes que não foram tão famosos, mas que foram caçados também por coisa nenhuma. Por coisa nenhuma. Não tinha mudança na magistratura, ninguém que fosse considerado subversivo, que fosse ligado a partido comunista, a coisa assim, nada. Brigas, um deles foi caçado, tinha uma briga com um promotor que era ligado ao pessoal dos militares e inventaram um negócio, e foi caçado, sem direito de defesa, não ia dizer nada. Enfim, uma violência brutal contra a magistratura. Então, para a magistratura foi péssimo. E mais do que isso, todos com as garantias constitucionais suspensas, todo mundo com risco de ser mandado embora sem processo, sem ser ouvido, sem coisa nenhuma. Alguns juízes, como era natural, se retraíram, mas em compensação, uma grande maioria tomou as atitudes que achavam que tinham que tomar, mesmo sem as garantias. E isto é uma das coisas que eu assinalo como típicas da grandeza da magistratura do Estado de São Paulo. Os juízes que enfrentaram os militares valentemente, mesmo sem garantia constitucionária, correndo todos os riscos. E ninguém fez nada a ver. O senhor se coloca nessa segunda categoria. Sem dúvida nenhuma. Como é que o senhor escreveria para nós, do ponto de vista da sua experiência pessoal como magistrado, esse enfrentamento? É enfrentamento que não é um enfrentamento ditado por um sentimento de ódio. Não, é simplesmente dizer assim, é meu dever fazer isso. Eu vou ser infiel aos meus compromissos com a magistratura e com o povo se eu não tomasse essas atitudes. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Não tenho nada contra eles, também não tenho nada a favor. O que é justo é justo para mim. Ponto final. Tem que decidir assim e morou o assunto. Ministro, fala-se muito com relação a esse período e a construção memorialística acerca desse período, do papel dos advogados de presos políticos, mas nem tanto sobre a atuação dos juízes da esfera comum. A que o senhor atribuiria esse silêncio? Sobretudo a cultura de retração que sempre foi promovida, pelo menos na magistratura paulista. O Elie Lopes Meirelles, de quem vocês ouviram falar, que foi juiz no Estado de São Paulo e depois foi secretário da Segurança no Estado de São Paulo, autor de livros, direito administrativo, etc. Ele dizia uma coisa que, de certo modo, refletia essa cultura. Ele dizia assim, o juiz é aquele que não fala, é aquele que escreve e assina embaixo. Eu fui criado dentro da magistratura, nessa atmosfera, nessa cultura. A nossa função não é fazer discurso para o povo, nem coisa nenhuma. É cumprir o que nós temos que fazer. Dito a minha sentença, assina embaixo o ponto final. Então, ninguém se ficava se vangloriando de ter feito o que precisava fazer. E os juízes... Por isso que é preciso resgatar a história da magistratura, sobretudo na história da magistratura de São Paulo. Onde há episódios que não podem deixar de ser narrados, e isto tem relevo para o CEDDOC, porque diz respeito à história do Brasil, não apenas à história da magistratura de São Paulo. E eu faço questão de narrar porque eu acho isto importante para a memorialística e importante para uma questão de justiça. O que nós tivemos durante esse período em São Paulo, numa época? A existência do famoso Esquadrão da Morte. O que era o Esquadrão da Morte? Era um conjunto de policiais, acobertados pelos militares, com os quais eles eram ligados, mas muitos agentes não eram ligados, mas faziam isso por motivos abjetos, mas faziam parte. O que eles faziam? Eles retiravam presos da cadeia e matavam, e jogavam em valas, etc. Eles executavam, por isso chamavam Esquadrão da Morte. Eles tiravam presos e matavam as pessoas. Isso foi numa escala, e era comandada pelo, aquele famoso delegado, daqui a pouco eu lembro o nome dele, e a gente deixa de lado porque, enfim, o que acabou morrendo lá em Ubatuba, lá caiu lá, morreu em Ubatuba. E se ele enqueror, não tinha nada. Então, olha, dois homens foram aí. Dois, não vários, mas, enfim, dois só dentro do tribunal. Nós tínhamos um presidente do tribunal nessa época que se chamava Desembargador Cantidiano de Almeida. Um homem altão que não falava, mas ele é textual, ele não falava. Acho que até com a mulher dele, nem sei como é que ele namorou a mulher, como é que casou com ele. Porque ele não era de falar, ele não falava. Um homem seríssimo, seríssimo nos dois sentidos, não apenas facialmente, no seu comportamento, é um homem muito sério e tal. Foi eleito presidente do tribunal. Ele era da sessão criminal. Ele julgava crime. Era presidente. E o corregedor era o José Rodrigues de Alckmin, que depois veio a ser ministro do Supremo Tribunal Federal durante a ditadura, indicado pelos militares, com os quais ele tinha certa ligação. Não quer dizer que ele fosse do tipo dos militares, ele tinha ligações. Ele conversava com os militares. E ele era o corregedor. Os dois se reuniram e resolveram pôr um basta àquela situação que era absurda, simplesmente absurda, no estado de São Paulo. Nós todos os dias estampavam, os quadros da morte, os quadros da morte, ninguém fazia nada. O que eles fazem? Eles chamam um juízo, que na época era a época de uma vara, que foi a vara mais importante de São Paulo, que era a vara da corrigidoria dos presídios, corrigidoria da polícia e tinha uma terceira competência. Era uma vara fundamental dentro de São Paulo. Porque ela mexia com tudo. Mexia com a polícia, mexia com o presídio, mexia com várias coisas. Ela tinha poder sobre toda essa vara. E cujo titular era um juiz chamado, que está vivo até hoje, chamado Nelson Fonseca. Nelson Fonseca. Chama o Nelson Fonseca, sobretudo o Alckmin, e diz, eu quero que o senhor apure este Esquadrão da Morte. Eu quero todos os caras do Esquadrão da Morte na cadeia. O senhor faça o que o senhor tem que fazer, o que o senhor precisar, o senhor me telefone, o que o senhor quer. Aí o Nelson convida outro juiz, que tinha sido capitão da polícia militar, que está vivo também até hoje, chamado Paulo Restife Neto. E um promotor que hoje, não foi, mas até recentemente foi reitor da PUC de São Paulo, Dirceu de Melo, que naquela época era promotor, leva-os para a vara e eles começam a fazer uma investigação dentro da polícia, usando os expedientes mais surrealistas que vocês podem imaginar. E várias pessoas com vários agentes, distrair os policiais de um canto para poder, no outro lugar para pegar papel, coisas desse tipo, coisas de detetives, coisas inacreditáveis, coisas de filme, para eles conseguirem provas contra o pessoal do Esquadrão. E descobre um padre, Marcelo Duarte de Oliveira, que está vivo até hoje, um beneditino, que mora em Ribeirão Preto, que era o padre encarregado da pastoral carcerária. Em outras palavras, era o padre que convivia dentro dos presídios, com os presos, com os policiais. E que era o principal testemunha dos crimes, por quê? Porque ele à noite ia lá fazer visita, via o sujeito lá, no dia seguinte o cara podia ser morto. Ele falou, mas onde eu tive com ele aqui dentro? Quem podia ter tirado daqui e levado embora? Só podia estar na polícia. Esse padre começa a fornecer informações para esse grupo de juízes da vara de corrigedoria, e eles começam a formar um belo dossiê, e o Fleury resolve eliminar o padre, matar o padre. O padre fica sabendo porque aquilo vazava, e o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Arnes, que naquela época ainda morava no palácio que depois ele vendeu em São Paulo, tira o padre de circulação e põe dentro do palácio, para que ele deixasse os policiais e iam matar o padre, porque o padre era o principal testemunha contra o Esquadrão da Morte. Eles apuram todos os crimes, distribuem vários processos, põe todo, cessa, enfim, os crimes do Esquadrão da Morte, abrem-se vários processos contra os criminosos do Esquadrão da Morte, e esse homem que não falava, o cantidiano Garcia de Almeida, presidente do tribunal, faz um discurso perto do Pacaembu, que ficou famosíssimo, onde ele denunciou publicamente todos os crimes e disse que o tribunal ia acabar com isso, como acabou de fato. Um homem que não falava, fazia um discurso desse tipo. Deu todas as garantias para os juízes, apuraram tudo e acabaram com os crimes do Esquadrão da Morte. Acabaram com o Esquadrão da Morte. Isto é uma coisa que hoje não é objeto de nenhum registro histórico. Estão vivos. Quando eu estava na Presidente do Supremo, eu sugeri ao Pedro Delpica, que era meu chefe de Comunicação Social, e ele fez, fizesse uma tomada de depoimento para contar dos registros do Supremo Tribunal Federal, a história do Esquadrão da Morte contada pelo Nelson Fonseca, que está vivo. Ele foi a São Paulo e fez uma tomada de depoimento. Ele está registrado, ele contando as particularidades e a importância que tiveram o cantidiano e depois o Alckmin, que veio a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a impressão que se dava é que o Alckmin, como era um homem que tinha ligações, vamos dizer, com os militares, e dialogava com os militares, que aparentemente ele era um homem que não compactuava. O Nelson Fonseca me contou, me contou, ele disse que o Alckmin, na mesa, ele dava murro na mesa, de tão indignado que ele estava, falou, não pode continuar, não pode, você tem que fazer alguma coisa. Foi ele que ajudou a garantir a apuração e a punição dos criminosos dos Esquadrão da Morte e acabar com os Esquadrão da Morte. E fez mais ainda. Ele foi aos militares, isto é objeto de vários testemunhos, ele foi aos militares e disse, eu vou falar com o cardeal para soltar o padre Agostinho, porque o apelido do padre Marceno Eduardo Oliveira é padre Agostinho, que conhecê-lo com o padre Agostinho. Eu vou lá e vou mandar ele soltar. Se acontecer alguma coisa contra o padre, eu vou culpar vocês. E o padre foi solto e ninguém fez nada contra ele. Ele é meu amigo até hoje, porque depois nós trabalhamos juntos no outro episódio, quando eu estava na Corrigidoria, fui trabalhar na Corrigidoria, nós participamos de outro episódio no Presídio, que depois eu conto. Mas ele me contou uma coisa muito interessante. Quando o Fleury morreu, foi de madrugada. Quando foi mais ou menos umas 5 horas, 6 horas da manhã, isso já estava no noticiário do rádio e da televisão. Lá no convento, era uma casa que servia de convento lá na rua Bartir, lá perto da PUC, onde ele morava. Havia vários frades lá dentro. Um deles chegou na porta do quarto dele e bateu. Agostinho, acorda. Quem queria te matar, não te mata mais. Ficou contando que o Fleury tinha morrido. E esse homem foi importantíssimo. Esse homem tem uma memória de tudo que se passou, de abominável nas peripécias do Esquadrão da Morte. Ele é importantíssimo, está vivo aí, está hoje e tal. E eu me tornei muito amigo dele e acabei participando com ele de um outro episódio também importante, na história da magistratura. Não na história pessoal, mas na história da magistratura. que foi uma revolta num presídio em São Paulo chamado Presídio do Hipódromo, que ficava lá na moca. Era um presídio misto. De um lado era a ala masculina, de um lado era a ala feminina. Eles revoltaram lá, quebraram tudo e tal. E ficaram lá uma noite lá em pé de guerra, porque pegaram instrumentos cirúrgicos, invadiram tudo, e ali ia sair um morticínio, porque lá de fora estavam os policiais militares prontos para invasão. Se os policiais militares entram, ia dar um canandiru, outro canandiru, que naquela época não tinha acontecido. O canandiru veio bem depois. E esse padre, eu trabalhava na Corregedoria, eu era juiz auxiliar da Corregedoria, me liga de madrugada. Olha, está acontecendo isso, isso, isso no presídio do Hipódromo, é preciso que você vá lá. Falei, Agostinho, eu não vou lá agora, vou me meter lá no meio dos carros. Você tem que ir lá, aquilo está um barril de pólvora. Aí de madrugada eu ligo para o meu corregidor, falou, doutor Humberto, doutor Padre Atá, está fazendo isso, 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 quer saber se eu estou autorizado de lá. Não, pode ir. Eu falei, posso levar o padre? Ele falou, pode. Pega um carro do tribunal, fomos lá, passamos uma noite inteirinha conversando com todo mundo para não deixar acontecer um desastre que aconteceria se a gente não tivesse entendido. Acalmamos todo mundo, fizemos conversação com os presos, eles sobretudo, eles sobretudo. Acertamos tudo, das oito horas da manhã, estava tudo apaziguado, distribuímos todos os presos para outros presídios e fechamos aqui o presídio. O presídio foi destruído a partir dali, não tinha condição de ser reconstruído. Isso tinha acabado com o presídio. E a participação desse padre nesse episódio também foi espetacular, foi decisiva. Senão tinha havido um morticínio. Um morticínio. A gente poderia elencar esses dois episódios como os que mais marcaram a sua passagem pela magistratura? Para a magistratura? Olha, no primeiro do episódio, do Esquadrão da Morte, eu não tive participação nenhuma. Eu fui só um admirador do papel desses juízes extraordinários. Nesse segundo, eu tive uma atuação lá, mas eu acho que são dois acontecimentos simbólicos da importância da magistratura de São Paulo. E que está esquecida, e que está esquecida por isso, porque ninguém fala. Juiz nunca. Essa é a razão pela qual o papel dos advogados, com mérito, com mérito, é relevado, e o dos juízes não é porque simplesmente ninguém fala. E os advogados que sabem disso também não têm interesse de ficar divulgando coisas da magistratura, até porque hoje está na moda falar mal da magistratura. Ministro, antes de falar um pouco sobre a sua... O senhor também teve uma trajetória na docência em direito, mas antes de falarmos disso, eu queria talvez ouvir um pouco mais do senhor sobre essa forma particular de subversão, que é defender o magistrado que publicamente defende, do ponto de vista jurídico, o concubinato. O concubinato. Então, o que esse colega do senhor fez, foi defender... Hoje está consagrado, no ordenamento jurídico, as ideias que ele, então, já pregava, interpretando o sistema do Código Civil. O que ele dizia? A jurisprudência, naquela época, se orientava no seguinte sentido. As relações de um homem e de uma mulher fora do casamento devem ser regidas pelas normas de sociedades. Agora, o que tem de ver uma relação amorosa de um homem e de uma mulher com uma sociedade comercial? Nada. Então, em outras palavras, eles estavam recorrendo a normas de direito comercial para resolver um problema que é direito de família. E o que ele dizia? Gente, vocês têm que encarar isto como um fenômeno da área do direito de família e interpretar isso como direito de família. E não ficar aplicando regras, como ficou o tribunal durante muitos anos, aplicando as regras de família. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso porque eu fui juiz de família durante oito anos e estudei isso profundamente e, sobretudo, a evolução da jurisprudência até que fosse introduzida no ordenamento jurídico a figura da união estável. Estão mostrando como é que, desde o começo do século XIX, a jurisprudência interpretava o concubinato. No início, era um ato ilícito. Era considerado um ato ilícito. Uma relação de concubinato era considerado um ato ilícito. Não chegava a ser crime, mas um ato ilícito com qualquer outro ilícito que não fosse criminoso. Então, era proibido, alguma coisa proibida. Depois passou a ser alguma coisa tolerável. Depois passou a ser alguma coisa suscetível de regulamentação jurídica, mas por normas de direitos societários, normas de direitos comerciais. Depois passou-se a adotar a chamada teoria da relação de fato. Então, passou a ser encarada, já sob um outro ponto de vista, como uma relação de fato qualquer que produz consequências jurídicas. até que houve um momento em que todos nós, e houve um grande movimento sobre isso, dizíamos, gente, nós estamos todos malucos. Por quê? Porque até uma criança sabe que uma relação entre um homem e uma mulher fora de casamento é parecida com a relação que o pai e a mãe dele têm. Ou seja, até na cabeça da criança, a analogia das duas situações é clara. Não tem sentido ficar comparando uma coisa com negócios. Não tem. Então, como é que a gente resolve isso aí? Reconhecendo direitos compatíveis com a situação deles dentro da área de direitos de família. E daí, vamos dizer, a formalização da existência da União Estado foi um passo. Mas isso foi uma longa evolução desde o começo do século XIX. Foi uma longa evolução. E o Edgar de Moura Montegur estava 50 anos na frente dos outros. Estava 50 e, portanto, escandalizava aqueles que achavam que aquilo era uma relação ilícita. A ponto de ele perder o cargo. Perder o cargo por causa disso. Não há dúvida nenhuma que ele perdeu o cargo por causa disso. Ninguém tem dúvida. A história da viagem à Rússia é uma conversa fiada. Porque ele foi à viagem à Rússia, como qualquer um vai visitar a Rússia hoje. Não tinha nada a ver. Foi convidado para fazer uma viagem. Foi lá, passeou na Rússia, dizem dia, voltou. Não tinha ligações partidárias. Não se metia em política. Era um homem de uma vida regradíssima. Tinha nada, 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 nada. Nada, nenhum ingrediente político. Ele foi punido por causa das ideias dele de direito de família. Foi por isso.